Capa do Jornal, notícias do dia de hoje, contagem regressiva para a abertura. O Alexandre Mendonça tá ao vivo na ponte e vai trazer mais informações. Todo mundo numa ansiedade tremenda, mas temos que reconhecer, hein, Alexandre? Desses cinco governos em que a obra passou, três tiveram participação mais essencial. Raimundo Colombo, Pinho Moreira e agora, evidente, Carlos Moisés. Oi, Alexandre, prazer ter você com a gente aqui ao vivo. Prazer é meu, Polito. Muito boa tarde a todos vocês, né, aí no estúdio. Boa tarde a você que tá acompanhando aqui o nosso Balanço Geral. Pois é, a expectativa, sem dúvida nenhuma, é das melhores, né? Até porque ontem foi feito o teste de carga, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Mas agora a gente precisa mostrar pra você também o que tá sendo feito a partir de agora, né? Até o dia 30 de dezembro, semana que vem, quando realmente vai ser reaberta, né? Quando vai acontecer a abertura tão esperada aqui da ponte Estilo Luz. Até lá, ainda tem bastante trabalho a ser feito. Por exemplo, daqui pra frente, a partir de hoje, tá sendo colocada a parte da iluminação funcional. Exatamente. O que seria a iluminação funcional? É justamente só aquela iluminação, os postes, como você tá vendo aqui já do lado, ó. Todos eles ainda estão embalados. São dezenas de postes que vão ser colocados aqui, pra que, claro, as pessoas possam transitar, principalmente pro tráfego aqui de veículos, quando assim começar no mês de janeiro, né? Mas principalmente, claro, a partir do primeiro dia de funcionamento, a partir do dia 30, pras pessoas, os pedestres, ciclistas que vão passar por aqui, com certeza. Agora, depois, é que aí sim vai entrar em cena a iluminação cênica, que é chamada, né? A iluminação mais colorida, mais bonita, e que já está em licitação. A licitação já está aberta, no valor de 7 bilhões de reais. E a partir, então, do dia 13 de janeiro, é que os envelopes vão ser abertos. Pra saber, então, qual vai ser a empresa que vai fazer a iluminação cênica, e aí sim vai se dar por encerrada toda a obra aqui da Ponte Esfilo Luz, né? E claro que a expectativa é que a iluminação cênica já esteja pronta a partir do mês de março do ano que vem. Por enquanto, a gente está acompanhando aqui também o trabalho de pintura, todo o trabalho de retoque final da Ponte Esfilo Luz. Vou conversar agora aqui com o engenheiro fiscal da obra, que é o engenheiro José Abel da Silva. Tudo bem? Parece que está tudo sob controle, né? Por enquanto. Bem, boa tarde a todos. Sim, estamos todos sob controle. E nessa reta final da obra, como você bem falou ali, está aqui os postes todos já pintados. Até se vocês notaram, eles estão todos embalados, porque eles já vieram pré-pintados, pra gente evitar de, daqui a pouco, estar dando retoque. Então, a montagem dele vai ser feita já no chão, aqui vai ser colocado já todas as luminárias, pra depois já, pra se ganhar tempo também. Depois, quando amarrar o poste, ele já está totalmente colocado na posição e não precisar estar subindo pra colocar os acessórios nele, né? Aqui já dá pra ter noção de quantas pessoas ainda estão trabalhando nessa reta final aqui da reforma da ponte? Bom, a gente estava no pico com 480 funcionários aqui. Agora, acho que o pessoal da solda já deixou de trabalhar, quer dizer, era uma equipe grande, mas eu acredito que ainda estamos com um tom de 400 pessoas trabalhando aqui. Está em ritmo acelerado, ritmo de final de festa mesmo, ou seja, nós estamos limpando a casa pra poder trazer a mudança. Principalmente a pintura que está sendo feita agora. Sim, a pintura é uma... a pintura é constante. A pintura, desde o primeiro dia, que começou a ser a... depois de trabalhada na estrutura, ela vai até o último dia da obra, porque você sabe que pintura, quer dizer, daqui a pouco a gente vai estar abrindo a ponte aqui, com certeza vai ter que estar fazendo retoque. E, infelizmente, as pessoas, elas têm, assim, parece assim, uma síndrome de querer fazer, dar uma nicada, escrever seu nome. Por favor, gente, quando virem aqui, preserva esse patrimônio, que esse patrimônio é importante pra todo mundo. Nós estamos trabalhando de uma maneira tão profissional, com tanta intensidade, eu acho que se a gente pedisse pras pessoas também seria muito bom, né? Engenheiro José Abel da Silva, daqui a pouquinho a gente vai voltar aqui, direto da ponte Estilo Luz, pra falar do teste de carga que foi feito ontem, hein? Mas daqui a pouquinho a gente volta aqui, direto ao vivo, no Balanço Geral. É com você, Polito.